É o que nós encontramos também na primeira leitura, Jeremias, Jeremias, ele anunciava uma divisão e porque anunciava divisão, jogaram ele na cisterna, ele não foi bem aceito, o rei não gostou, não se agradou do que ele estava dizendo, do que ele estava fazendo. Jeremias estava anunciando que o povo estava vivendo a contramão da aliança, ou seja, eles não viviam uma fé, eles estavam olhando mais para o poder de Israel, simplesmente. E Jeremias então, ele vem mostrando para aquele povo viver uma conversão, e porque anunciava a verdade, o que eles fizeram? Jogaram na cisterna. Quando Jesus anuncia a verdade, o que é que fizermos Jesus? Quando nós testemunhamos uma fé, o que o mundo faz conosco? Quando nós professamos uma fé católica, apostólica, romana, o que as pessoas fazem conosco, se não vira a cara? É isso que Jesus veio trazer, essa divisão. Creio que não é difícil nós encontrarmos grupinhos, realidades, que não creem em Jesus. Sim, eles creem em Jesus. Mas, acontece que existem muitos Jesuses na face da terra. Ou seja, existe aquele Jesus, que é o que a igreja católica anuncia, aquele Jesus de dois mil anos, aquele Jesus que morreu, porém que ressuscitou, que está vivo no meio de nós. Aquele Jesus que a Sagrada Escritura testemunha. Aquele Jesus que a tradição nos fala, aquele Jesus que o magistério de sempre nos apresenta. Existe esse Jesus que os santos e os anjos viveram. Existe esse Jesus. Só que esse Jesus, ele incomoda. Mas, também, do outro lado, existe um Jesus que é analgésico. É um Jesus tolerante. Um Jesus, água doce. Um Jesus light. Um Jesus na moda. Um Jesus que, assim, não me incomoda. Um Jesus que fala minhas verdades. Então, percebam que, esse Jesus, existe muitos seguidores. Por isso que a carta aos hebreus, o autor dos hebreus, ele dizia, Olha, nós temos que travar uma luta. E essa luta é contra o vício e contra as virtudes. Ora, se nós queremos ser virtuosos, e creio que todos nós que aqui estamos, temos virtudes. Mas, também, todos nós que aqui estamos, temos defeitos. Então, nós precisamos separar aquilo que é bom, daquilo que é ruim. Aquilo que é luz, daquilo que é trevas. Aquilo que faz o bem, mas aquilo que me faz o mal. E, para que eu faça essa separação, da qual Jesus está dizendo, eu preciso atear fogo em mim. Esse fogo, é esse fogo que nosso Senhor vem dizendo, do seu amor. Amém. 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 Amém.